Eu vou confessar pra vocês. Quando eu vou no churrasco, eu vou mesmo pra comer pão de alho. E foi por causa dessa obsessão que eu criei uma receita de pãozinho de alho low carb com a ajuda da farinha de amêndoa e a farinha de coco. A gente vai começar pelos secos, como em toda massa clássica. A nossa farinha de amêndoa, a farinha de coco, alho em pó e fermento. Aí a gente mexe um pouquinho, que nem a gente faz com aquele bolinho tradicional da vovó. E reserva. Segunda parte da receita e ela vai ser toda feita na panela. Pode parecer estranho, mas eu prometo que vai dar certo. A gente vai colocar a mussarela ralada e manteiga. E a gente vai mexendo até tudo derreter bem. Quando a manteiga derreter e o queijo derreter, a gente joga o nosso mix mágico de farinha. E começa a mexer muito bem, até descolar do fundo da panela. Importante nesse momento não deixar o fogo muito alto pra não queimar. O cheirinho do alho já tá aqui bombando. Vocês já vão perceber a massa se formando. Quando a massa tiver assim, um bolão desgrudando do fundo da panela, a gente vai desligar, esperar dois minutinhos e vai colocar um ovo inteiro. Não é pra ter frescura na hora de meter a mão na massa. A gente transfere a nossa massa linda pra essa tábua. Dá uma última mexida com a mão. A massa tá pronta pra gente fazer nossos pãezinhos. Quando não tiver nenhum pedacinho de queijo ou nenhuma bolinha de farinha, ela tem que tá uma massa lisa. Agora é a hora da gente dividir nossos pãezinhos. Eu vou fazer uma cobrinha e transformar essa cobrinha numa bolinha. Tô finalizando o meu último pãozinho. Eu vou passar pra uma forma. Agora a gente vai fazer a nossa manteiga temperada. A gente vai pegar parmesão ralado e colocar na manteiga derretida. Depois o alho e finalmente coentro em pó. Mistura tudo muito bem. E vamos pincelar nossos pãezinhos. Agora é forno 180 graus, 20 minutinhos. E essa delícia tá pronta pra gente comer. Hoje não tem churrasco, mas a minha vontade é de comer os 16 pãezinhos que eu fiz. Não deixa de fazer em casa. Chama os amigos porque rende bastante. Peço pra todo mundo tirar foto e marcar com a hashtag Fome de Food.